Olá, boa noite. Estamos na pausa de jantar da mesa final. Infelizmente já não contamos aqui com o Ângelo Saraiva, que chegou à Final Table, estreia aqui em Tanja, chega a uma mesa final. Todos torcíamos para que ele levasse o cané, que ele levasse o primeiro lugar. Infelizmente não aconteceu, ele tem grandes spots ali para tentar ganhar isto, tem boas mãos para ganhar, mas alguém tem mãos superiores ou a Batia no River ou essas coisas todas, está tudo no Live Report, podem rever. Boa noite, Saraiva. Olha, é assim mesmo, é correto aquele dia em que tu chegas hoje a 773 mil e tal, começas a dominar a mesa, a mesa em que estás, começas a fazer o teu jogo, começas a amealhar, mas já com o cheirinho de mesa final, correto? Correto, é isso. E depois, chegas à mesa final, e parece aquele gráfico maluco, é tanto para cima e para baixo. Só me deixas e, ainda a pensar, já posso sair. E aquela, primeiro foi aquela facada, porque estou, entre aspas, se não fosse aquela brincada no River, que tu depois pagas também, que tu depois, caso faz em caso para aguentar esse o título lá, e que tu vais, com o as, fazer aquele straight, mas esse aí desgraça-te ali uma, do grande parte da tua staff. E a ter ido para as 3 milhões, ficaram disciplina para a mesa, o que aconteceu, o que recupera aí depois também já não foi... Não foi o mesmo. Foi o mesmo. Interessado, era se talvez subia mais patamares, ganhar mais algum, visto que a coisa já estava assim, um bocado descida para o teu lado. E depois tens aquela situação, do AJ pós-K, pá, que se o AJ vinhasse estava quieto. Não há como evitar. Não há como evitar. Mas a mais engraçada, ainda, é aquela que tu dizes todo desgraçado para os reis. Do AJ Duke. Conta-lhe essa. Essa aí foi gira, porque 3 reais. AJ Duke all-in. Posição a seguir, dá-me call. Vamos embora 3 em all-in, porque é um que faz o rei em cima do outro, e acaba por resistir. Acabo a ganhar com as. E porque tu dizias assim, e eu fundo um as, e o outro com o rei, já estou dizendo só. Pensei, imagina-se ir a mais de 2 ases. 3 ases. Vês como a altos, alguém te dizia assim, olha, elas estão vivas em ases. Olha, para ti, agora, mais a frio, já estás com prémios, já estás conhecido. Para ti, mais a frio. E voltando um bocadinho ao de ontem, gostaste ao menos da estrutura, gostaste do torneio, daqui do Tanja. Infelizmente não teve assim tão bom tempo, de ir curtir de piscina e essas coisas todas, mas gostaste ao menos da experiência. Sim, sim, a experiência. Gostar-me de poder repetir, agora com mais tempo, já conhecestes melhor, pois, é que havia tudo. Ora bem, e vens, e vens certamente, tirar umas férias de itens para vir aqui no próximo torneio, ou vezes é assim que eu venho, para chipá-lo, desta vez. Desta vez, para levar o caneco. Olha, pronto, olha, tenho de outros parabéns, o pessoal lá em casa, de certeza, que te acompanhou, os teus amigos e todos, vão-te dar os parabéns, porque é sempre bom uma pessoa chegar aqui, no intuito de, pá, vou jogar este torneio à minha maneira, e chegar a uma mesa final, não é, porque para qualquer um. Portanto, jogaste à tua maneira, chegaste à mesa final, missão cumprida, não vais-te o primeiro, mas missão cumprida. Acho que eu que sim. Um dos objetivos era lá chegar à mesa final. E posso dizer mais uma coisa, e que toda a gente aí em casa saia, aqui em Tenja, desde que a Poker PT faz live reports aqui em Tenja, não houve uma única mesa final sem um português. Tiveram sempre portugueses presentes em mesas finais. E por falar nisso, temos a mesa final do site event, em que está lá o Miguel Sarmento e o Ricardo Caridade, também a lutar por um lugar no site event, que também é curioso nos site eventos, que costumávamos sempre ter a gente nas mesas finais. Pronto, olha, cumprimentos lá para casa, mais de uma vez. Novamente um beijo para amigos e família, mulher e filha em particular. E para todo o Algarve inteiro aqui em todos. Qual é a tua terra, Algarve? Monte Gordo. Monte Gordo, olha, para todo o Monte Gordo, está aqui o Saraiva, grande abraço. Aconselham a vir a Tenja, está aqui o Saraiva, ele aconselha ao pessoal a vir cá, que isto é muito porreiro, é pena relatar o mau tempo, mas na próxima vai estar calor, de certeza que vais curtir aquela piscina que aí está atrás, agora é noite, não se vê. Mas apostem, venham cá, isto é bom, é porreiro. Façam como o Saraiva, venham para uma mesa final e ganhem isto. Ele para a próxima vai ganhar, de certeza. Pessoal, vai continuar a mesa final, está prestes a acabar, já foi eliminado mais um. Portanto, isto vai começar dentro de minutos, foi eliminado mais um antes do jantar. Portanto, não percam toda a ação no live report da PokerPT.com. Ok? Até logo. Tchau. 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 Obrigado.